Olá pessoal, tudo bem com vocês? Ensino religioso mais uma vez na área, quinta etapa, sejam bem-vindos e aqui com vocês, professora Lúcia Clemessi. Hoje nosso tema, continuação da aula passada, o que é a religião? Vamos ver como nós colocamos o conceito de religião. O que é a religião? Podemos usar três palavras para conceituar a religião. Fé, devoção e crença. Acompanhe comigo aqui. A primeira, fé. A pessoa adquire a fé em algo no momento que ela tem uma devoção. A que? A algo, alguma coisa, a um fenômeno, a um aspecto ou a alguém que seja considerado sagrado. Então, a religião é uma fé, uma devoção a tudo que é considerado sagrado. E esta religião, ela depende de um culto. Vamos ver? Religião é um culto que aproxima o homem das entidades a quem são atribuídos, vejam bem, poderes sobrenaturais. Muito bem. Dentro das religiões, pessoal, acompanhe aqui comigo. O ser humano vai acreditar em algo, uma entidade, um ser superior. Por que ele acreditará neste algo? Porque este algo, para ele, tem poderes sobrenaturais. Então, religião também é isto. É culto a algo que se mostra superior, com poderes que nós, seres humanos, não temos. Até aí, tudo bem? Então, vamos adiante. Por que religião é uma crença? Todo ser humano acompanha aqui comigo. Busca a satisfação das suas necessidades. Qual a necessidade que o ser humano tem? De felicidade, de bem-estar. Isto, ele encontra nas práticas religiosas. Então, no momento que ele acredita em algo, certo? Ele vai colocar isto em prática. Para buscar o quê? A felicidade plena. Tudo o que mais o ser humano busca no planeta é a felicidade. E a religião, ela se constitui naquela que vai proporcionar a felicidade no momento que ele a praticá-la. Certo? Vamos adiante? Religião é também um conjunto de princípios, crenças e práticas. Vamos primeiro para o princípio. O princípio, pessoal, acompanhem comigo, são as leis de uma religião. Toda religião tem as suas leis. Depois tem a crença. Quando nós acreditamos nessas leis, nós tentamos colocá-las em prática. É isto que se constitui a religião. Princípio, crença e a prática. Se nós dissermos assim, ah, tem o princípio e a crença. É religião? Se não tiver a prática, não será. Se tiver só a crença, também não será. Se tiver só o princípio, também não será. Então, a religião é o conjunto desses três. O princípio, a crença e a prática desta doutrina. Ok, pessoal? Vamos adiante. Nós temos, na religião, os livros sagrados, onde toda aquela doutrina é seguida. É o livro que nos mostra a história daquela religião. É o livro que nos mostra as leis da religião, que são esses princípios que eu falei a vocês. E também, gente, a moral daquela religião. Ok? Então, vamos lembrar de três livros, de três religiões universais, as três maiores religiões. O judaísmo, a Torá. O islamismo, nós temos o Alcorão. E o cristianismo, nós temos a Bíblia. Então, vejam bem, acompanhem aqui comigo. Esses três livros, eles mostram aquilo que deve ser seguido, além da história, da tradição daquela religião. E, através deles, elas são seguidas. Então, também é um elemento constitutivo da religião. Agora, nós vamos ver elementos constitutivos da religião. O que são isso, professora? Elementos que constituem aquela religião, que fazem parte dela. Vamos ver o primeiro deles. As crenças e os dogmas. O que são dogmas, professora? São aqueles ensinamentos, aquelas leis que devem ser seguidas. Por quê? Porque falam da origem de tudo. Como assim, professora, origem de tudo? Do sentido da vida. Todas as religiões buscam um sentido, mostrar aos seus fiéis o sentido da vida. Da dor. A religião, ela serve, muitas vezes, como lenitivo para a dor que as pessoas sentem. Ou não podem curar dores interiores, dores emocionais e por aí vai. E a religião, gente, ela se presta a isso, a curar aquela dor. Vamos ver também o sentido da matéria e o sentido do além. Acompanhem aqui comigo. Enquanto nós estamos na matéria, nós buscamos a religião. E nesta matéria, nós buscamos o sentido do além. Vamos para outro elemento constitutivo, os ritos. Os ritos, gente, fazem parte dos rituais, da simbologia. Por quê? Ser humano não vive sem rito. Vamos pegar um exemplo. O que é o rito, professora? O casamento. O casamento é um rito que mostra a união de duas pessoas, representa a união de duas pessoas. Os símbolos. A cruz é um símbolo. Estruturas visíveis. Vamos pegar as imagens. Um tótem, a mesquita, um templo. Tudo isso são estruturas visíveis. Então, o homem não vive sem os símbolos, sem os ritos, sem as estruturas visíveis. Os ritos unem os homens de uma determinada religiosa. Vamos pegar um rito de uma educação, de uma religião indígena do xamanismo. Um ritual de passagem. Ele vai unir toda aquela comunidade. Ok? Vamos para a próxima. A questão da ética. A ética, pessoal, são leis, acompanhem aqui comigo, que nós, seres humanos, carregamos na nossa vida. Por quê? Porque é a ética que nos faz decidir o que é bom, o que não é e como nós devemos agir em relação aos outros. Mas o que eu quero falar para vocês em relação à religião? A ética é a consequência da doutrina daquela religião, porque é o que vai mostrar dentro daquela fé o que é certo, o que é errado dentro da cosmovisão daquela religião. Então, a ética é um elemento constitutivo que todos os fiéis daquela religião seguem ou pelo menos tentam seguir, certo? Vamos para outro elemento constitutivo da religião. A comunidade ou os adeptos. Muito bem. Toda religião, ela forma uma comunidade. E nesta comunidade, os seres humanos se reúnem em grupos, ou como um grande grupo, ou como um pequeno grupo, para manifestar esta fé juntos. Tem vários tipos de grupos dentro das religiões, pode chamar de célula, pode chamar de comunidade, e outras nomenclaturas. Mas esses elementos constitutivos da religião, a comunidade é um dos mais interessantes e sérios. Por quê? Porque se você pratica uma religião e não está inserido num grupo, numa comunidade, fica estranho. Vocês não concordam comigo? Então, vamos para o próximo. Este último elemento constitutivo da religião, que é a doutrina, ela tem talvez o mais importante, que é a relação do eu-tu. Qual é a relação, professora? Quem é esse tu? Acompanhe comigo aqui. É o meu vizinho? É o meu colega de trabalho? Não. Este tu é um tu diferente. É um superior. É a tua relação com a divindade. Independente de como tu chamas, tu podes, se tu estiveres numa religião politeísta, tu podes dizer que são os deuses, se for numa monoteísta, tu podes dizer que é Deus, ou tudo que é, independente da forma como tu chamá-lo, é aquela ligação, aquela relação com a entidade superior. Por que que eu falei que esse é o elemento constitutivo mais importante? Porque todos os outros são praticados a partir deste. É a partir desta relação com o superior, com a divindade ou as divindades, que tu vai colocar em prática todos os outros, os ritos, as tradições, os dogmas e aí por diante. Então, esta relação, para nós, dentro da religião, é a mais importante para que todas as outras se concretizem, não fiquem todas nulas, entenderam? Então, esses elementos todos é que constituem a nossa religião, aquela a qual nós praticamos. Prestem atenção, cada um de vocês tem a sua religião, agora, quando vocês estiverem praticando a religião de vocês, vocês irão lembrar desses elementos constitutivos que nós aprendemos hoje. Agora, pessoal, nós vamos para a nossa DLI. Então, pessoal, agora que nós já vimos o que são as religiões, eu vou querer que vocês me contem a história da religião de vocês, o que vocês mais gostam da religião de vocês e se vocês conhecem a história de alguma religião indígena. Contem para nós aqui. Ok, pessoal? Vamos, então, para responder essas questões. Para a questão 2. O que você entende por religião? Depois de tudo isso que nós estudamos hoje, será que era isso que você entendia por religião? Ou a tua concepção de religião é diferenciada de tudo que vimos hoje? Quais são as religiões que vocês conhecem? Quais as religiões existem no bairro ou na comunidade onde você mora? Então, pessoal, vamos lá, respondendo as questões, e daqui a pouco nós voltamos. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto